Que o meu cabelo do meu se parece é com você Ô nega, não precisa nem falar Que o que joga pra cima Meu Deus, fica festão Chega de monarra, chega de monarra Meu Deus, fica festão Chega de monarra, chega de monarra Quem me ligou, eu fiz só Tanto chuteiro, tô com calor Tô resolvendo, pra onde eu vou Com segurança, troca, trocou Eu tô me alugado, com o meu cabelo duro Filha de ficha Filha de ficha Eu tô me alugado, eu tô me alugado Tigue bem, tigue bem E se a canoa não virar Me ligar aí E se a canoa não virar Joga pra cima, vai, 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 vai Chega de monarra